E aí, beleza? Meu, eu ainda não arrumei atrás do meu cabelo, tá zoado, acho que eu vou deixar assim mesmo. Hoje eu vou treinar a corda, como eu disse, 5 minutos todos os dias e vou fazer umas flexões, umas barras, mas só que mais leve do que ontem e vou focar em alongamento e flexibilidade, algumas respirações, pra manter o corpo em dia. Deixa eu passar aqui, e já comi, já tomei café da manhã, então vamos nessa, vou pular as cordas agora. Ah, outra coisa, o pessoal já tá no grupo do Telegram da Semana Veritreta, então se você não tá ainda, se inscreve aqui no link aqui embaixo, beleza? E a semana que vem já, tô fritando, treinando bastante e escrevendo todo o conteúdo pra passar um conteúdo nice, um conteúdo refinado pra vocês, beleza? Beleza? Então vamos nessa aí, xablau, vou pular umas cordas aqui, que não é só pular, tem que pular também. Pula muro, pula corda, pula cerca. Eu tenho muita dificuldade em pular corda, eu fico errando, eu pulo 5 minutos, só que é 5 vezes de 1 minuto cada, porque a cada 1 minuto mais ou menos eu erro pra caramba, e eu não sabia que eu tinha tanta dificuldade pra uma coisa que era pra ser tão simples, que é pular corda. Então, coordenação motor aí tá difícil. Então eu tô gostando de pular corda por causa disso. Você acha que é fácil? Mas na verdade não é, é complexo. Vou ativar o esquema aqui, que a câmera me segue. Pronto, agora ela me segue. Imagina uma live assim. Não aguento pular nem 5 minutos direto. Fora a coordenação, o legal de pular corda é que é um exercício simples e você pode se propor a fazer um pouquinho todo dia e dar um puta resultado no cardio, ganha bastante resistência. Nossa senhora, é difícil. Ah, outra coisa que eu tô gostando bastante de pular corda é manter os músculos tensionados, principalmente o abdômen, glúteo e os braços fazendo força, pá, 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 pulando concentrado, sem deixar o corpo mole pulando, sabe? Acho que isso ajuda bastante, tô gostando. Bom, agora eu vou alongar um pouquinho. 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 Bom... Bom... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E pra fazer esse trabalho eu costumo usar essa bolinha, mas se você não tiver uma dessa que é própria pra massagem, você pode usar uma bolinha de tênis. Tchau, tchau. E depois, quando eu for alongar, vai ter soltado muito mais. Nossa senhora, tá pior esse lado. Nossa, tá pior esse lado. As respirações servem pra cada vez que você inspirar, quando você for soltar, você tem que soltar o ar relaxando totalmente a musculatura pra poder ceder mais e ganhar mais espaço, mais mobilidade. Mantenha. Caramba. Ah, isso é bom. No começo, alongar pode ser desconfortável, mas depois de um tempo eu garanto que vai ser muito gratificante e é bem gostoso a sensação. É só ir fazendo um pouquinho cada dia, devagar e sempre. E é isso aí. Nunca saia do movimento de flexibilidade com força. Sai sempre desenrolando devagar, como se fosse uma flor desabrochando bem suave. Esse lado tá melhor. Ah, como eu disse, é muito gostoso e gratificante. Cara, a sensação de leveza depois é muito grande. Porém, por mais que você se sinta leve, depois de uma sessão de flexibilidade e alongamento, não faz nenhum movimento explosivo. Guarda o dia, guarda essa sensação. No começo do vídeo eu falei que eu ia treinar, fazer umas flexões, mas olha, esquece. Depois que você alonga, o melhor que tem realmente é guardar essa sensação. Viu? É importante dizer que esse treino que eu tô fazendo, na verdade nem é um treino. É só pra soltar e aliviar minhas tensões. O que eu tô fazendo é mais voltado pro relaxamento. Soltando. Um treino de flexibilidade, você precisaria passar muito mais tempo nas posições, forçando de maneiras específicas essa flexibilidade. Beleza? E outra coisa que é importante dizer. Alongar antes dos treinos não previne lesão. Tá? O que vai te ajudar é o aquecimento. Porque quando você alonga, você relaxa os músculos. E quando você aquece, você prepara os músculos. Então, essa tá a grande diferença. Então, se você costuma se alongar muito antes dos treinos, não tem tanta necessidade. O melhor é que você faça um bom de um aquecimento. Beleza? Então é isso aí o vídeo de hoje. Obrigado e xabau. Vamos nessa. E se inscreve na Semana Veritreta, tá aqui. Me segue no Instagram, que tá cheio de coisa lá também. E vamos que vamos. Vídeo todo dia é nóis. 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 Vídeo todo dia é nóis.